Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eita vídeo esperado esse aqui. Mas eu quero deixar claro que eu não tenho vínculo com a marca ou com a empresa, eu também não vendo o produto, eu apenas testei. Eu ganhei de presente da minha querida amiga Janice. Lembram da Janice, aquela do vídeo do arroz batido no liquidificador? Ela entrou em contato comigo há um tempinho atrás e me falou sobre esse produto, as propriedades e gostaria muito de me presentear e claro que eu fiquei muito feliz e aceitei de todo bom coração. Então eu deixo aqui o meu muito obrigado, tá Janice? E vou deixar os contatos da Janice aqui embaixo pra quem tem alguma dúvida e deseja trocar uma ideia com ela. Colágeno na área. Frasco é lindo, né? Gente, assim ó, quando eu fiquei sabendo que eu iria testar esse produto, eu parei de usar as cápsulas da beleza, parei de tomar o meu colágeno com gelatina, que eu sempre tomei, e também parei com ácido hialurônico em cápsulas. Tudo pra testar apenas esse produtinho aqui. Então no dia 16 de maio eu comecei a usar o colágeno na área. É um produto muito completo, com certeza, porque é o colágeno hidrolisado e contém um alto teor de vitamina C, contém zinco, contém ácido pantotênico também. O que mais me chamou a atenção foi o alto teor de vitamina C, que ajuda muito a absorver o colágeno do corpo, pelo organismo, e por si só a vitamina C é um poderoso antioxidante. Ali na embalagem diz que tem que usar uma medida em meia, em 200ml de água. Não tem o horário certo ali descrito pra fazer o uso do colágeno. Eu particularmente gosto muito de fazer o uso dele pela manhã. Eu acordo antes de tomar meu café, eu tomo meu colágeno. Então às vezes eu esqueço, às vezes não dá, e aí eu bebo ele ao longo do dia mesmo. Mas tem que preparar ali na hora e beber tudo, não deixar ali de pouquinho em pouquinho. E tem um porém. Eu uso apenas uma medida. Eu não coloco uma medida e meia. Apenas uma medida eu coloco no copo, dissolvo ali, tudo certo. Eu sei que tem que ser uma medida e meia, mas aí eu vou tomar o colágeno todo, então pra mim não muda muito. Na minha opinião, é claro. O colágeno ele não dissolve rapidamente, então tu tem que ficar ali mexendo, mexendo, tem que ter um pouquinho de paciência. Mas isso não diminui, claro, a eficácia do produto. É apenas uma observação. Em menos de uma semana tomando colágeno bem certinho todos os dias, o meu cabelo ficou muito brilhoso. O que eu me refiro é assim, o cabelo ficou brilhoso com mais facilidade, sabe? Somente com o shampoo e condicionador ele fica super brilhosão. Claro que hoje eu sinto o cabelo mais forte, eu não tenho queda nenhuma de cabelo. Um fiozinho lá que outro é normal cair, mas deixou meu cabelo muito forte. A minha pele, então, muito maravilhosa. E quando eu falo pele, é como um todo. Algo muito importante pra mim, ainda mais nesse momento, veio bem na hora mesmo esse colágeno, é porque eu tô me recuperando do peeling, né? Já fiz a primeira aplicação de um peeling um pouco mais abrasivo, que é um peeling de consultório, mas teremos o vídeo aqui. Eu mesma tô aplicando o peeling. A minha pele tá muito sensibilizada e o colágeno, ele ajudou demais na recuperação. Eu entrei em contato com a dermatologista antes de começar a usar o colágeno e ela me falou super bem do colágeno. Falou, sim, que ele absorve super rápido pelo organismo, porque isso também é importante. Então, ela super me recomendou. Falou que eu poderia usar, sim, sem problemas nenhum e queria me fazer muito bem. E, de fato, está fazendo. Porque a gente sabe que, com o passar dos anos, a gente tem uma perda de colágeno muito grande. E essa perda de colágeno é o que deixa a pele com ar de envelhecida, aquela pele caidinha, né? Fica uma pele muito flácida, fica com pouquíssima elasticidade. Então, tudo vai ficando muito mais difícil se a taxa do colágeno, ela só cai. Então, a gente precisa repor. E o sabor, né? Ele tem sabor de tangerina. Não é ruim, não tem um gosto que enjoa ou um cheiro muito forte. É bem tranquilo de consumir. E o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.